Eu quero começar agradecendo a organização do encontro, para que nós estejamos aqui, muitas pessoas trabalham sempre, para que nós estejamos aqui, as pessoas trabalharam, então obrigado a essas pessoas pelo esforço e cumprimento a todos também da banca. Bom, minha gente, o meu trabalho é um pouco diferente dos que antecederam, eu não tenho uma abordagem com o ponto de vista do direito do trabalho ou do trabalhismo. Esse tema que eu trago sobre informações contábeis, contas públicas e accountability, faz parte de uma tese de doutorado, que eu espero esteja para ser defendida em breve, gostaria muito que isso acontecesse até o começo de março, e é uma parte final dela. Eu trato sobre contas públicas, contabilidade pública e controle externo na república, isso de 1889 a 1937. A problemática da minha tese está em compreender como instrumentos de contabilidade pública, práticas calculáveis, amparadas por uma gramática de direito financeiro, foram responsáveis pela adoção de práticas modernizadoras para gestão fiscal, mas de um lusco-fusco em termos de prestação de contas e responsabilização. Isso no período inteiro. Eu não vou fazer um apanhado do período inteiro que eu estudei, eu vou fazer apenas uma menção com relação ao período antecedente para que se possa ter uma noção do que eu discuto entre 1934 e 1937. Antes de continuar, eu faço a pesquisa de doutorado com orientação do professor Guilherme Grande, aí no programa de pós-graduação. Bom, a ideia de controle externo, de um controle que esteja para além das injunções do Poder Executivo, foi discutido no Brasil desde 1826, desde um projeto do Felizberto Caldeira Branche, e que foi vencido na primeira legislatura do Império. Eu tenho um texto recentemente publicado pela revista de História Econômica, História de Empresas, que trata disso, e a gente procura discutir ali por que não foi possível criar-se um tribunal de contas e estabelecer um controle externo de contas públicas no Império. O fato é que não houve essa criação e ocorre logo no primeiro momento da República, com o decreto de 1890 do Rui Barbosa. Ele surge como o meu espírito dos liberais. O Rui Barbosa deixou nas cartas da Inglaterra muito claro que se ele pudesse teria escolhido a Rainha Vitória e não o Deodoro da Fonseca. Ele não disse ter traído. É uma escolha esteticamente justificável, politicamente talvez. Enfim, ele disse se afastar do último gabinete imperial, não como um republicano, mas como um liberal, e como um liberal ele propôs a criação do Tribunal de Contas da União, que existe desde 1890, inspirado nas ideias liberais de check and balances. Isso foi para a Constituição de 1891, num único artigo. E teve dificuldades terríveis para ser implementado. O fato é que durante todo o tempo da Primeira República, as contas de governo, essas que, por exemplo, ensejaram o impeachment da Dilma Rousseff a partir de um parecer negativo do Tribunal de Contas da União, essas contas nunca receberam parecer prévio do Tribunal de Contas da União durante os 40 anos da Primeira República. Para que isso fique claro, para que vocês tenham uma noção do que eu estou dizendo, o trabalho, o controle externo, ele tem muitas nuances, mas dois focos muito claros. Contas de gestão, contas de governo. Contas de gestão são aquelas em que o Tribunal de Contas, a instituição de controle externo, funciona como um órgão de judicatura administrativa. Ela profere decisões, ela sentencia. Isso pode ser revisado pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, naturalmente, porque o Brasil não adotou, e os amigos do direito sabem disso, não adotou um tipo de direito administrativo independente, como na França, que existe. Aqui nós temos uma jurisdição una. Ainda assim, o Tribunal de Contas, ele diz sobre contas de gestão de gente que autoriza a despesa aqui e por lá. Mas ele não faz isso nas contas do governo. As contas do governo, que são as contas anuais da República, ele emite um parecer dizendo, olha, essas contas estão adequadamente instruídas ou não, e manda para o Parlamento. E lá o Parlamento diz sobre as contas do Presidente da República. Isso não aconteceu em nenhum momento na Primeira República. Quando o golpe de 30 vem, quando a Revolução de 30 vem, isso não acontece mesmo. O Tribunal de Contas, ele fica quase sem função. Nem mesmo os seus relatórios de atividades, ele publica. Não há mais Parlamento para quem ele pudesse, inclusive, mandar o seu eventual parecer prévio. O contexto, portanto, a partir do momento em que eu começo a falar do meu tema aqui de comunicação, em 1933, 1934, quando a Constituinte se reúne, é de não existência de um Parlamento com funções de checks and balances da área financeira e o desafio de se criar na Constituição mecanismos de controle e responsabilização a partir da análise das contas do exercício financeiro. Isso vai para a Constituição de 1934 de uma maneira muito diferente da que apareceu na Constituição de 1891. Há uma sessão específica da Constituição de 1934 que trata disso. Houve contadores que participaram da Constituinte, tentaram participar da Constituinte, a partir da representação classista, mas o principal, o político que mais animou a concessão de poderes e constitucionais ao Tribunal de Contas foi Horácio Laffer, representante dos empresários. Ele queria poderes majestáticos, de acordo com o que ele dizia nos anais da Constituinte de 1933, ele queria poderes majestáticos ao Tribunal de Contas com vistas a combater um dos vícios que ele considerava mais perniciosos da República, que eram os remitentes, insistentes déficits orçamentários. Ele acreditava que uma instituição majestática com função de controle de contas seria não só possível, teria uma atuação possível, não apenas do ponto de vista da moralização, porque combateria desvios de conduta, mas também do ponto de vista da previsibilidade do gasto público, porque ele estaria em tese, em compliance com as autorizações financeiras concedidas anualmente pelo Congresso e com as normas de direito financeiro. Isso vai gerar uma série de questões ao longo de 1934, 1935, 1936 e 1937. Por quê? Há, de fato, nesse período, uma posição parlamentar atuante com relação ao governo constitucional Vargas. E essa atuação, ela tenta vergastar o governo por muitas frentes. Uma delas é a frente da prestação de compras. A Constituição, ela anunciou uma série de oponentes políticos do varguismo, alguns deles, por exemplo, o ex-presidente Arturo Bernardes volta para o Brasil e participa da Câmara dos Deputados, criticando acerbamente a gestão financeira do governo provisório e do começo do governo constitucional, e o próprio Borges de Medeiros. Borges de Medeiros é muito duro com relação à política financeira do governo Vargas, dizendo que era um descalabro, que aquilo não fazia jus, inclusive a tradição, que formara os dois. Dizendo que tinha muito orgulho de ter entregue o governo do Rio Grande do Sul por Vargas, para o padre Getúlio Vargas, em 1927, com um superávit financeiro, e que isso nunca se verificara durante os anos do governo provisório. Isso até tem um longo debate na historiografia acerca de como as execuções orçamentárias do Vargas poderiam representar um keynesianismo a roma letra, porque tem quem diga como Pedro Fonseca que isso foi consciente, a tese do Furtado foi de que isso não foi exatamente consciente, mas que representou, sim, uma prática keynesiana a roma letra. E tem o pessoal, como o Gustavo Franco, que fala que ele não tinha nada ali de... Tinha uma desconexão entre o que eles diziam do ponto de vista do controle das contas e um descontrole efetivo, prático. Bom, o que a minha pesquisa nesse ponto se pergunta? Não estou entrando aí para tentar resolver esse dilema historiográfico sobre o keynesianismo a roma letra ou não. Eu quero saber se, a partir das informações contábeis que eram organizadas pela Contadoria Central da República, se essas informações elas tiveram algum papel no desfecho político de novembro de 37. A minha pergunta é, as contas públicas, o controle delas, não só do ponto de vista da compliance, não só do ponto de vista de eventual descontrole, roubo, furto, ação moral, mas o descontrole no sentido de equilíbrio ou não equilíbrio financeiro. Isso, da forma como é apreendido pelos agentes políticos no Congresso Nacional. teve algum peso para a queda do período da experiência pluralista de 34 a 37? Bom, para isso, eu vou até as demonstrações contábeis levantadas pela Contadoria Central da República, as contas, os exercícios, e cotejo as informações que eu tenho ali com a apropriação dessas informações entre a situação na Câmara dos Deputados e a oposição. É muito curioso porque, embora aparentemente áridas, as demonstrações financeiras, a contabilidade do setor público, além de contar números, elas costumam contar essas demonstrações, contam histórias. Elas têm, na verdade, não contam histórias, mas têm o condão de fazer contar histórias. Elas permitem que se possa, a partir de uma apropriação do que ali está, conferir um sentido narrativo à gestão financeira do Estado. Isso é pouco explorado na historiografia brasileira, inclusive com algumas lacunas, como, por exemplo, descontinuidades da fama de apropriação de resultado. Eu dizia há pouco para vocês que há uma discussão sobre quemizanismo na mão elétrica, sobre como superábitos ocorriam ou não, mas a própria noção de superábitos de déficit entre 1927 e 1931 pelo menos é questionável, porque as mudanças nas práticas contábeis que resultaram na demonstração de superábitos ou déficits, elas mudavam imensamente. Há uma discussão muito profunda entre o Washington Luiz e depois Oswaldo Aranha e o próprio Getúlio Vargas sobre os alegados superábitos que o Washington Luiz havia produzido em 1927 em 1929. Inclusive, a contadoria central da República que existe desde 1922, ela que havia contado os superábitos que o Washington Luiz havia dito que fez, contou déficits depois, conto mais, em 1931 a pedido do Zé Maria Witta, que é publicado depois nos análises da Assembleia Nacional Constituinte quando o Vargas vai prestar conta do governo provisório. Vai falar é um descalado. O Washington Luiz, além de ter feito contas, penhorado o futuro do Brasil com empréstimos externos, tinha o deslize moral de ter mentido. Então, assim, entrar nesse amafagafo que são as demonstrações contábeis a partir de uma gramática de direito financeiro bastante confusa é um veículo que me pareceu bastante interessante. E nós, isso aparece logo na primeira conta que o TCU vai fazer o parecer em 1935 sobre as contas de 1934. O primeiro parecer, como eu lhes disse, desde 1890 o TCU nunca havia efetuado um parecer prévio às contas do governo. Quando o FEI falou as normas de direito financeiro que presidiram o levantamento das contas são inconsistentes com as normas de direito financeiro que nos informam agora para fazer avaliação do parecer do TCU. Em 1935 sai da inconsistência das normas de direito financeiro para a inconsistência da própria execução do orçamento. E aí, quando começa a haver uma apropriação de narrativa por parte da oposição parlamentar Aldo Sampaio, Arthur Bernardes, Eduardo Medeiro, Eduardo Medeiro, Aldo Sampaio, João Cleófas e outros, dizendo, olha, o governo gasta além do que deve, o governo gasta ao arrepio das autorizações orçamentárias e isso não pode acontecer porque é crime de responsabilidade. Ao passo que o narrativo daqueles que defendem o governo dizem, pois é, mas o governo gasta sim porque se for esperar a autorização de vocês, os graves problemas nacionais não encontrarão solução. E, portanto, nós estamos amparados pelo ilegítimo interesse nacional para fazer esses gastos. Essa discussão se aprofunda em 1986 e ela é dramática porque é a primeira vez que o Tribunal de Contas não é a primeira vez que emite um parecer. Emite um parecer em 35 sobre 34, em 36 sobre 35, em 37 emite um parecer sobre as contas de 36 e esse é pela desaprovação das contas do Vargas. E, segundo a Constituição, isso em seja um crime de responsabilização do presidente da República, o Alomar Valeira inclusive disse, olha, isso pode ter sido uma das causas do golpe de Estado. Não é a causa única, talvez não seja mais importante, mas pode ter sido uma. Afinal, ele estava confrontado com um crime que poderia custar o mandato. e esse crime que lhe poderia custar o mandato é largamente debatido no Parlamento. A tese de que houve crime perde, ela é defendida por deputados que depois farão parte da UDN, sobretudo o Altsampaio, que é de Pernambuco, participou da Confederação Nacional da Indústria, também por um catarinense chamado Frederico Wolff & Brutal, cujo voto é até mais interessante do que o do Altsampaio, porque ele vislumbra ali já uma tendência a um retorno de um regime autoritário a partir das execuções financeiras, mas ele perde porque é um contador que é deputado federal, João Ferreira de Moraes Júnior, uma nova, é uma penada que me acompanha há quatro anos, com muito prazer, aliás, antes que ele venha puxar o meu pé, agradeço muito, ele faz o voto que derruba o parecer do TCU, aprova as contas do Getúlio Vargas, depois ele que participa da Confederação Nacional dos Contadores, penhora todo o apoio possível da Confederação dos Contadores ao Getúlio Vargas na defesa dos interesses nacionais e um mês depois o Getúlio Vargas fecha a casa onde ele era deputado. Acabou o Congresso Nacional em 1977, dois, três meses depois das contas do Getúlio Vargas terem sido aprovadas a despeito da opinião do TCU, cujo voto foi emitido por um gaúcho, Tom São Flores, que o Getúlio Vargas chamou de um sujeito não nesses tempos, burro e teimoso, no seu diário, depois que ele, nada, assim, muito mais sutil, ele dizia assim, olha, Souza Costa, que era o ministro da Fazenda, mais difícil lidar com um sujeito burro de má vontade do que um inteligente de má vontade, falando sobre as contas do seu conterrâneo, que ele tinha nomeado para o TCU. Mas o fato é que o discurso de inauguração do Vargas como ditador é muito consistente com o voto do Moraes Júnior em termos de deslegitimação do Congresso e do TCU como agentes capazes de tomar conta do Poder Executivo, tomar as contas do Poder Executivo. Eu vou terminar por aqui porque o meu tempo já se esgota agora, com 15h05, 15h20, e eventualmente a gente pode aprofundar e discutir. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.